O eSign é o melhor aplicativo para você instalar arquivos IPA no seu iPhone. Você pode ter WhatsApp, Instagram, YouTube, todos eles com ou sei jailbreak no seu dispositivo. Quer saber mais? Clica no link que está na descrição deste vídeo. Sim! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tech. Hoje trazendo aqui mais um vídeo para você. A Apple anunciou neste dia 17 de maio que teremos um novo formato de áudio. Um novo formato chamado Lossless e também o áudio espacial com Dolby Atmos. As novidades estarão disponíveis em breve para todos os assinantes do serviço de streaming do aplicativo Music da Apple. Para quem não sabe, o áudio espacial já está disponível para você utilizar com os AirPods Pro ou AirPods Max. Beleza? Com isso você passa a ter um efeito 3D com a profundidade de som utilizando estes recursos. A novidade é que o formato Lossless que vai chegar ao Apple Music, este formato, ele é conhecido como áudio hi-fi. As taxas aí de kHz deles, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas será 16 bits em 44.1 kHz, 24 bits em 48 kHz e 24 bits em 192 kHz. O que que isso muda, o que que isso vai implicar aí nessa nova disponibilidade? Inicialmente cerca de 20 milhões de músicas já estarão disponíveis nesse formato. Lossless no Apple Music. Beleza? Tem aí algumas faixas, alguns álbuns aí bem conhecidos como Meryl 5, Ariana Grande, Gustavo Budamel, entre outros. Só que você só vai conseguir utilizar esse recurso, esse serviço, inclusive ele diz aqui em breve, áudio espacial com Dolby Atmos. Você só vai conseguir utilizar esse recurso no iOS 14.6, que provavelmente vai ficar disponível aí no começo de junho. Não precisa assinar, nem pagar nada mais, nada menos, para utilizar esses recursos. Beleza? A Apple promete que até o final do ano todo catálogo poderá ser reproduzido em baixa compressão. O que é bacana nessa nova tecnologia, né, é que esse formato, ele traz arquivos de som com baixa compressão, e isso significa que você poderá ouvir músicas com um nível muito maior de detalhes, desde que o fone de ouvido ou as caixas de som sejam compatíveis com essa tecnologia. Beleza? E você, o que você achou dessa novidade que a Apple trouxe aí para o iOS 14.6? Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like. Tamo junto, é só o começo, e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!